o salve pessoal belezinha ppdg na área sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo aqui na nossa terça-feira maravilhosa primeiro dia né de julho o rio arts oficialmente primeiro dia de julho mesmo sendo dia 5 né porque até ontem estávamos fazendo as missões do mês passado sejam todos muito bem-vindos ao canal aí também se você não é inscrito se inscreva aqui é um canal de games por enquanto somente de Xbox mas eu tento trazer aí o máximo de conteúdo que eu posso e eu não falo de outras plataformas porque como eu não estou em outras plataformas eu quero ser uma pessoa que está bem informada e por dentro das notícias então quero falar com propriedade hoje eu não dá para falar de outra plataforma por enquanto beleza e vamos lá assunto desse vídeo Microsoft e warts vamos ver aqui o que a gente tem de novo né nesse mês nós ficamos sem o tesouro semanal provavelmente essa semana novamente por conta de eu ter encontrado é ontem né fazendo uma pequena primeira visita e na no rio arts nos Estados Unidos eu vi o mais 100 pontos da série semanal lá eu acho que não vai ter do tesouro né então acho que não vai ter para nós essa semana aqui infelizmente é tivemos muitos dias de problemas aqui com o vá mais longe né ontem eu consegui resgatar normalmente então eu acho que eles conseguiram arrumar vamos torcer beleza série semanal aí vamos para nossa quarta minha quarta semana tem gente aí que eu tô ligado que já tem mais de 100 né propagandinha aqui do tartarugas ninja que dá para jogar até seis pessoas no seu nosso console Xbox desbloquear três conquistas aqui em jogos e fazer pesquisas no bing em três dias diferentes eu vou fazer a minha pesquisa hoje aqui rapidinho a beleza e aí amanhã nós estamos aqui de novo fazer essa pesquisa eu ver se eu não falho mais né eu sempre falo que eu sempre falo que eu não vou falhar mais acabo falhando mas tá bom faz parte é uma escassez enorme de cartões né nós estamos com nenhum grande lançamento é não estamos não estamos com nenhuma season nem nada aqui então por enquanto ficamos sem ofertas né é de cartões aqui na parte de baixo vamos lá então conferir as solicitações né o Dragon Ball Fighter Z mano Dragon Ball Fighter Z lembrando que as solicitações semanais ultimamente todas elas estão apenas jogar né ó dá para executar via nuvem ok é então você pode executar esse aqui do seu celular tablet computador enfim a membros apenas para membros ultimente e mais 25 também para o citizen sleeper que também dá para executar via nuvem mas é para todos os usuários quem for ultimente vai poder jogar via cloud que não for vai ter que instalar alguém aí um giga apenas rapidinho para instalar e se tiver aquele iniciar eu acredito que não vai ter está aí só executar show de bola beleza de prática que conclua três solicitações diárias essa semana não guardei ontem eu ativei tudo para não perder né porque virou o mês e desbloquei já tá tomando um spoiler ali embaixo ó e desbloqueei três conquistas ou jogue três títulos então aqui a gente já vai jogar dois títulos e com certeza vamos completar essa hoje ainda mais dez pontinhos solicitações mensais vamos lá mate sete inimigos em The Evil Within não é a primeira vez já houve essa missão então inclusive da outra vez eu não fiz vamos ver se eu faço beleza é estarem ao vivo hoje à noite até umas 20 e 30 horário de Brasília eu já estou ao vivo é vou fazer metade na Twitch metade aqui nesse canal mesmo do YouTube o YouTube agora tá separando bem essas métricas de lives então a gente vai parar começar de divulgar o canal de lives no YouTube e a gente vai estar fazendo lives aqui neste canal mesmo beleza é como é que eu posso dizer aqui conto com a presença de vocês na live beleza ativo sininho aí que vocês vão ser notificados para mim simulador 2 sobre tem uma driving distance e deixa eu ver só uma coisa aqui e daí viu e fim ó não precisa instalar é 34 gigas para você que não é do ultimate você vai precisar instalar Farming Simulator mesma coisa dá para executar via nuvem 24 gigas é isso mesmo 24 gigas e obter uma drive distance screen ride ganha 2 milhões de pontos de gritos e vamos ver aqui não dá para jogar já vou até instalar não dá para jogar via nuvem esse e Cities Skyline edição Xbox One passe 50 dias esse aqui bem mais simples né dá para acelerar o tempo dentro do jogo dá para executar via nuvem também beleza essas são as solicitações mensais é joga quatro títulos diferentes deixa eu ver uma coisa aqui continuou os três pontos e nunca mais apareceu né a missão de fazer de acessar o aplicativo né infelizmente a conclua solicitações diárias e semanais mil pontos 22 solicitações diárias então é você nós nós teremos aí deixa eu ver até que dia até dia primeiro do oito dia primeiro do oito e aí tá apertadinho hein apertadinho então nós temos aqui um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze duas três quatro cinco sete sete oito nove vinte vinte e um vinte e dois dias então você não pode esquecer de fazer solicitação diária por cinco dias se você perder mais de cinco dias você não vai conseguir completar é o completacionista ok vinte e dois dias direto e aliás a minha conta tá até meio estranha né é porque eu é porque julho é 31 por isso contando com o dia de hoje é mais 21 lá pelo dia 26 mais ou menos você vai terminar e o mês vai até 31 ok dia primeiro de agosto é segunda-feira então você tem até segunda-feira para fazer isso aqui lembrando que as solicitações essas solicitações aqui elas no último dia do mês elas vão só até as 14 horas ok você não tem dia primeiro a tarde para fazer essas solicitações façam antes dá para matar isso aqui em um dia façam hoje tamo junto hoje à noite eu vou estar ao vivo aqui na Twitch tá na descrição aí o canal de lives na Twitch eu vou estar aqui no YouTube também nós vamos fazer isso aqui juntos beleza que é para fazer aqui antes daqui a pouco tá na mão aí o vídeo para vocês solicitação para iniciante a gente conclua seis solicitações diárias isso aqui só semana que vem e conclua 12 solicitações diárias então considerando que veio cinco então doze tem mais de semanais ali né de aqui vamos lá rapidão bola oito semanais é dá para completar semana que vem esse aqui também vai ficar faltando só a dos mil pontos e é isso joga 4x diferentes beleza vamos matar tudo hoje vai ficar só essa aqui para completar aguarda você espero vocês hoje à noite obrigado pela presença desse vídeo se você não é inscrito no canal e se inscreva hoje à noite no máximo 20 20 30 no rádio Brasília eu já estarei ao vivo espero vocês na live a palavra certa era espero a hora que eu travei ele belezinha valeu um abraço oi